O faro de tiroquina, que o vento não peste Nem tudo nem ninguém quer assim Despeca para a vida, não faça por nós Não esqueça de volta as palavras, só nas pistas Dedicado ao perigo da verdade, não se ative a espirar a falsidade Põe-se a abertar, mas as atormentais Espírito a ser corranco, ser de rua, com desfazão Ficou a despida de satisfação, hoje eu vou também O gajo que te amarra, mas sim O faro que te ilumina, perfeito não és Nem tu nem ninguém é assim Despeca para a vida, não faça por nós O gajo que te amarra, mas sim O faro que te ilumina, perfeito não és Nem tu nem ninguém é assim Despeca para a vida Despeca para a vida Despeca para a vida Que lindo, que lindo Obrigado Muito bem Muito obrigado pelo carinho Obrigado pelo dolor Não só por nós, mas a todas as bandas, a causa do Gaspar O grande defuso, o grande apanho O dominante celular O que não é óbvio, nada seria possível se todos nós me colaborássemos Barulho para vocês caralho Eu devo estar concedendo nos ouvidos, é barulho para vocês caralho Prontos, agora eu tinha prometido apresentar um som novo Uh, tua com done Em saudável Uh, uh, 시간 Bomיח EmEd